Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Triste notícia na música. Morreu aos 74 anos de idade. O violinista Ilufier Sérgio Abril, um dos mais respeitados nomes do violão no Brasil e no mundo. De acordo com informações, ele estava internado com problemas pulmonares desde o fim do ano passado, onde infelizmente veio a óbito. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento de Sérgio Abril. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.